O Capitólio está debatendo a lei orçamentária Endless Frontier, mas uma emenda já foi aprovada, barrar fundos para pesquisas de ganho de função viral no laboratório de Wuhan, na China. A teoria do vazamento do laboratório volta às manchetes. O presidente americano Biden disse ter solicitado à comunidade de inteligência que procurem mais a fundo as origens da pandemia. A época de cheias na China começou mais cedo este ano. Quase 80 rios no sul da China já ultrapassaram níveis alarmantes e podem em breve começar a transbordar, o ator de Hollywood, John Cena, está se desculpando com seus fãs chineses depois de se referir a Taiwan como um país. Muitos americanos estão acusando-o de estar apaziguando o regime chinês para ter acesso ao mercado, mas um produtor de Hollywood diz que isso é parte de um problema sistêmico maior. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. O projeto Endless Frontier está enfrentando escrutínio crescente tanto dos democratas quanto dos republicanos. Steve Lance, da NTD, traz os detalhes de Washington, D.C. e de como uma emenda do projeto passou sem objeções. A lei Endless Frontier, também conhecida como PL 1260, está sendo discutida calorosamente no Senado. O projeto foi proposto pelo senador democrata Chuck Schumer e seria voltado principalmente a ajudar os Estados Unidos a competir com a China no setor tecnológico. Mas durante uma aparição no Tucker Carlson, o senador John Kennedy, da Lusiana, fez questão de discordar. Aqui está uma cópia do projeto. Começou em 40 bilhões de dólares. O escritório de contas me disse que já está em 200 bilhões de dólares e crescendo que nem mato. Isso não é um projeto para combater o comunismo. Se você analisar e estudar esse PL, você verá que é um projeto botando a corda no pescoço com os gastos e, virtualmente, sem dinheiro destinado à defesa militar. O plano de gastos descrito no projeto tem sofrido resistência bipartidária. O senador Bernie Sanders, de Vermont, disse que parte desses gastos serviriam como bolsas corporativas. Em segundo lugar, existe uma provisão neste projeto, não uma apropriação, mas uma autorização para fornecer cerca de 10 bilhões de dólares à companhia espacial Blue Origin, que pertence ao homem mais rico do mundo, o Sr. Bezos. Alguns críticos do projeto argumentam que não é disso que o país precisa para prevalecer sobre a ascensão chinesa. Propostas como essa comumente ganham vida própria durante as negociações. Em alguns casos, gastos com todo tipo de setor acabam entrando. Uma emenda recente do senador Rand Poe visa bloquear o financiamento para um desses setores. Ela foi aprovada por unanimidade no Senado na terça-feira. Essa adição à lei previne que institutos federais de saúde financiem pesquisas de ganho de função na China, um ramo de pesquisa da microbiologia que visa aumentar a gama de infecções, a força e a transmissibilidade de vírus. Diversos especialistas acreditam que os Estados Unidos financiaram pesquisas do tipo através do Instituto de Virologia de Wuhan, o laboratório no centro da controvérsia da pandemia. Outros negam isso, incluindo o conselheiro médico da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci. Eu acho que não há motivo algum para enviar qualquer dinheiro para pesquisas à China. Pelo amor de Deus, eles são um país rico. Nós estamos preocupados com eles nos ultrapassando, roubando nossa propriedade intelectual. E então vamos enviar milhões de dólares para fazerem pesquisa? Apesar do projeto Endless Frontier ter encontrado resistência bipartidária e precisar de uma abordagem mais prática no que se refere a lidar com a China comunista, é provável que a proposta do senador-democrata Chuck Schumer seja aprovada com o apoio de alguns republicanos. De Washington, D.C., Steve Lans para a NTD. A teoria do vazamento do laboratório retornou às manchetes. O presidente Biden disse ter solicitado à comunidade de inteligência que procure mais a fundo as origens da pandemia. Miguel Moreno, da NTD, traz mais. Nós ainda não sabemos exatamente como surgiu este vírus que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. O presidente Biden pediu à comunidade de inteligência que trabalhe dobrado para descobrir se o vírus do PCC surgiu naturalmente ou se vazou de um laboratório. A Casa Branca não disse se a China irá cooperar com uma investigação. Eu entendo por que nós queremos investigar, mas por que acreditar que a China cooperaria? Isto é algo que você teria que perguntar ao governo chinês, certo? Isto é uma coisa que deveria ser importante para eles. O presidente chegou a perguntar especificamente isso para o presidente Xi da China, se eles vão cooperar? Eu não vou entrar em detalhes sobre conversas privadas que o presidente teve ou pode ter tido com o presidente Xi. O chefe do Dr. Fauci depôs no Senado na quarta-feira dizendo que o vírus provavelmente surgiu de um processo natural, mas que um vazamento laboratorial também é uma possibilidade. De toda forma, a comunidade de inteligência deve apresentar um relatório a Biden em 90 dias sobre sua investigação. Reportagem de Miguel Moreno para a NTD. Pelo quinto ano seguido, a Organização Mundial da Saúde, ou OMS, está excluindo Taiwan da Assembleia Mundial de Saúde. Isso apesar de os Estados Unidos e todos os países do G7 terem pedido a sua inclusão. Na segunda-feira, a OMS iniciou sua Assembleia Anual. A reunião deste ano pode ser, sem dúvida, uma das mais importantes porque a pandemia continua a afetar muitas partes do mundo. Os países que querem a participação de Taiwan destacaram a resposta bem-sucedida da ilha à pandemia no ano passado. Argumentaram que a comunidade internacional poderia se beneficiar da experiência de Taiwan. O secretário de Estado dos Estados Unidos disse que não existe justificativa razoável para a contínua exclusão de Taiwan desse fórum, e os Estados Unidos instam o diretor-geral da OMS a convidar Taiwan, como já fez em anos anteriores, antes das objeções de Pequim. Ele comentou que a saúde mundial é mais importante do que disputas políticas. A China comunista nunca governou Taiwan, mas há tempo reivindica a ilha como parte de seu território. Pequim também está impedindo Taiwan de representar a si mesma internacionalmente. A OMS está enfrentando críticas crescentes por seu alinhamento excessivo com o regime chinês. O Ministério da Saúde de Taiwan disse anteriormente que sua exclusão da Assembleia se deve à pressão de Pequim. Taiwan participou do fórum como observador de 2008 a 2016, mas a OMS revogou o convite depois que a atual presidente de Taiwan assumiu o cargo em 2016. Ela é mais linhadura com Pequim do que seu precessor. Uma empresa de vacinas chinesas está oferecendo ajuda a Taiwan, mas apesar da oferta de Pequim, suas intenções estão sendo questionadas. Isso porque Pequim está impedindo a ilha de acessar vacinas ocidentais. Na quarta-feira, pela primeira vez, Taiwan acusou a China de impedir um acordo por vacinas com a Alemanha. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que, quanto à BioNTech alemã, estávamos perto de fechar o contrato com a fábrica original na Alemanha, mas por causa de intervenção chinesa até agora foi impossível concluí-lo. Ao invés da farmacêutica chinesa, Shanghai Folson disse estar disposta a fornecer as doses da vacina da BioNTech para Taiwan. Mas Tsai Ing-wen não parece querer as vacinas da China. Ela disse que, apenas negociando com o fabricante original, é possível ter a garantia direta do fabricante e ser responsável pela qualidade e segurança. O ministro da Saúde e Bem-Estar de Taiwan também expressou preocupações de segurança quanto às vacinas chinesas. De forma direta, ele disse, Taiwan está interessado em vacinas que a China não esteja usando. Nós estamos com medo de usar as vacinas que eles usam. Na última sexta-feira, o ministro da Saúde de Taiwan pediu ajuda ao seu equivalente americano para conseguir vacinas. O secretário da Saúde americano disse que iria solicitar ao presidente Biden. Taiwan também encomendou milhões de doses da AstraZeneca e da Moderna, mas só recebeu cerca de 700 mil. A temporada de cheias na China está chegando este ano e rápido. Os relatos estão trazendo de volta medos do ano passado, quando enchentes deixaram grande parte do país em crise. Quase 80 rios ultrapassaram níveis de alerta de enchentes. Vídeos nas redes sociais mostram carros submersos por metros de águas em diferentes áreas. O maior rio chinês, o Yangtze, também está se tornando motivo de preocupação. Na quarta-feira, o nível da água em diferentes partes do rio estava pelo menos dois metros acima do que na mesma época no ano passado, e seguem subindo. Para se preparar para possíveis enchentes, as autoridades locais anunciaram um plano de resposta emergencial e medidas de contenção de tempos de guerra. É um estado parecido com o chamado Estado de Emergência dos Estados Unidos. No ano passado, grandes enchentes causaram muito estrago por todo o país. A água submergiu mais de 32 mil quilômetros de áreas rurais. A crise também causou um prejuízo equivalente a 20 bilhões de dólares. As autoridades chinesas estão se preparando mais uma vez para grandes enchentes nos próximos meses. O atleta e ator John Cena está enfrentando comoção depois de pedir desculpas aos seus fãs chineses por chamar Taiwan de um país. Muitos americanos estão ultrajados, acusando-o de apaziguar o Partido Comunista Chinês para acessar o mercado da China, mas um produtor de Hollywood disse que é parte de um problema sistêmico maior que nenhum ator pode consertar e que há uma única maneira de resolvê-lo. Detalhes a seguir. John Cena é mais conhecido como uma estrela do WWE. Ele também é ator e fala chinês, como muitos descobriram na terça-feira após ele fazer esse pedido de desculpas em vídeo. Falando mandarim com seus fãs chineses, seu erro se referir a Taiwan como um país. Segundo o Partido Comunista Chinês, é uma parte da China continental e dizer o contrário pode causar problemas. Veja o vídeo. Isso enquanto o último filme de cena, Velozes e Furiosos 9, vai aos cinemas na China. Mas ele está sendo rechaçado por suas desculpas, com muitos americanos vendo isso como mais uma celebridade se curvando ao PCC para ganhar dinheiro. As críticas são 100% garantidas. Agora, se ele deveria ser o alvo? Bem, eu discordo disso. Chris Fenton é o ex-presidente do DMG Entertainment Motion Picture Group, e por cerca de duas décadas, ele trabalhou em alguns dos maiores blockbusters. Ele também escreveu o livro Alimentando o Dragão, por dentro do dilema trilionário enfrentado por Hollywood, pela NBA e pelas empresas americanas. Fenton sabe bem como é lidar com o regime chinês para acessar o mercado da China. foi parte de seu trabalho por muitos anos. Quanto às desculpas de Sina, Fenton disse acreditar que ele estava só seguindo seu contrato, e falou que se Sina se pronunciasse e defendesse o que havia dito de Taiwan, simplesmente o trocariam por outro ator. Então, o problema precisa ser resolvido pela raiz. Eu realmente acho que ele não queria entrar nessa polêmica, mas ele entrou, e precisamos usar isso como um catalisador para corrigir as coisas. Ele disse que nenhum ator ou indivíduo sozinho pode corrigir a questão, porque o problema é sistêmico e não se limita a Hollywood, mas afeta negócios mundo afora. Sina pode ter sido um catalisador, mas Fenton comenta que para mudanças reais acontecerem, a indústria do entretenimento precisa se unir para apoiá-lo. E esperançosamente, se nós liderarmos com o nosso exemplo, como a comunidade de Hollywood, então isso poderá levar a um rechaçamento e a um movimento solidário para ajudar outras empresas que também estão acessando o mercado chinês a reequilibrar a relação perturbada que tem com a China agora, que precisa ser retificada. Observou que não só Hollywood precisa se unir em apoio à Sina, mas que toda a América e o mundo ocidental precisam botar as diferenças de lado e se unir para responder ao Partido Comunista Chinês. Duas gigantes chinesas estão dando as boas-vindas ao investimento americano novamente, isso após uma norma da era Trump ter proibido por meses que investidores estadunidenses operassem com elas. A provedora de índices FTSE Russell fez o anúncio, dizendo que as colocaria de volta aos seus catálogos. São a Xiaomi, firma de celulares, e a Luokong Technology, que faz processamento de Big Data. Ambos têm laços conhecidos ao exército chinês. A notícia vem depois que o governo Biden optou por remover as duas empresas de uma lista negra do governo no início do mês. A Xiaomi e a Luokong foram barradas de alguns índices em março. Isso devido a uma ordem de janeiro do presidente Trump que colocou ambas e mais sete empresas na lista negra, impedindo que investidores americanos comprassem ou mantivessem participações nelas. A regulação foi para impedir que o dinheiro dos Estados Unidos fomentasse o desenvolvimento militar chinês. Mas um juiz federal dos Estados Unidos suspendeu a restrição a Xiaomi em março, chamando a decisão de barrar a firma chinesa de profundamente falha. Os líderes militares da China comunista estão evitando o Pentágono em meio a tensões com os Estados Unidos. O Departamento de Defesa americano contatou seu equivalente chinês diversas vezes, mas não conseguiu organizar diálogos. Um oficial da Defesa americana disse A relação militar está, sem dúvidas, maculada. É difícil saber o quanto isso é um reflexo desses problemas, ou se é só uma intransigência chinesa. Mas nós certamente queremos dialogar. Só queremos garantir que teremos um diálogo em nível adequado. Na última sexta-feira, oficiais da Defesa americana disseram que o diálogo visaria lidar com quaisquer acidentes e mitigar possíveis escaladas. Os dois países estão em conflito quanto a diversas questões, incluindo Taiwan, o Mar do Sul da China e violações de direitos humanos na China. Os dois lados tiveram seu último diálogo militar de alto nível no final do ano passado. Não houve conversas do tipo desde que o presidente Biden assumiu. Diplomatas chineses e americanos de alçadas superiores se reuniram pela última vez em março. A Reuters contatou a embaixada chinesa nos Estados Unidos para comentários, mas não houve resposta. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima!